Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu gostaria que você, assim como eu, meditasse as palavras de Deus hoje do Evangelho. Hoje, como o dia dos pais, não podia ser uma ocasião melhor para falar desse Pai magnífico que nós temos em Cristo nosso Senhor. Depois de deixar a multidão, Jesus se dirige ao monte e os seus discípulos vão para o barco. E ele orando, entra a noite, ele orando e os discípulos no barco. Mas um vento impetuoso vem no sentido contrário e balança muito o barco em que os seus discípulos estavam. Jesus, então, vai até eles andando pelas águas. E ao ver, todos se assustam. E Jesus fala, não tenham medo, sou eu, coragem. E assim, Pedro diz, Senhor, se é você, permite que eu vá até ti andando por cima das águas. E Jesus disse, vem, pode vir. E Pedro sai do barco e pisa na água e começa a andar. Mas logo um vento bate e ele começa a afundar. E logo grita, Senhor, me salva. Jesus estende sua mão e eu o ergue novamente e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus irmãos e minhas irmãs, tantas são as coisas que nos tiram da graça de Deus, que nos tiram a nossa fé. Os problemas, as dificuldades, as doenças, as turbulências que praticamente todos os dias nós enfrentamos. Em vez de acreditarmos e se entregarmos totalmente a esse Deus maravilhoso com fé. Não há fé em que a gente só se entrega e só acredita nos momentos agradáveis, bons. Não. A fé verdadeira é aquela que suporta as dificuldades da vida. As turbulências, as tempestades, porque nós sabemos que Jesus está ali para nos segurar as nossas mãos e nos erguer. Temos que ter fé, acreditar, se entregar e sair um pouco da turbulência do dia a dia. E assim, escutar a voz suave do Senhor. Sentir que Ele está do nosso lado, está conosco como o Pai que é, como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Muitas vezes nos ocupamos com coisas banais. Nos preocupamos, duvidamos, caímos. Muitas vezes, com muitas dificuldades, nós levantamos, mas esquecemos o principal. Quem nos dá força para tudo isso? Para continuarmos caindo, levantando, levantando, caindo. Jesus sempre está do nosso lado. Se nós crermos nele de verdade, não com a fé que o primeiro vento pode abalar, não. Mas com a fé verdadeira, uma fé acisa, uma fé que cresce a cada dia. E assim, podemos fazer como Pedro, mas não na hora do vento que bate em si, mas sim caminharmos de encontro a Jesus, porque Ele nos chama. E é engraçado, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje é o dia dos pais. Por isso, feliz dia dos pais a todos os pais, os que estão aqui conosco e os que já passaram dessa, mas que Deus possa ter a compaixão, a misericórdia e o perdão para todos e a bênção. A bênção que nos dá a salvação a todos, em todos os lugares e principalmente aqueles que já não estão aqui conosco. E nesse dia, o nosso Pai nos chama a vivermos nele, com ele e para ele. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, meditamos a palavra do Senhor e que possamos ter uma fé acisa verdadeira naquele Pai, naquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Aquele que nos amou, nos ama e nos amará. Porque, na verdade, o Deus não é o do passado, Ele é o presente, Ele existe, está com cada um de nós, porque Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, está em todos os lugares. E se assim você aceitar, Ele vai estar no teu coração. Mas Ele não entra à força, Ele espera que o nosso coração seja aberto por dentro, pois a chave está conosco. Amém? Feliz dia dos pais, Deus abençoe. Que desça sobre cada um de nós, nossas casas, principalmente os pais, aqueles que são mãe, pais, pais e mães, enfim. Mas que desçam as bênçãos maravilhosas desse nosso Pai, de tanto amor, de tanta misericórdia, de tanto perdão. Esse que nos ergue, que nos chama, venha até mim, sem medo, acreditais, tenham fé, uma fé verdadeira, e vocês encontrarão a paz, o sossego, a calmaria. Porque eu vos dou de verdade. Abençoa Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, lembrando que Deus, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus, Deus é bom. Por isso, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Feliz dia dos pais, na graça do Pai, aquele Pai. Porque todos os dias é dia do nosso Pai maior e dos nossos pais também. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.